Sabe quem é convocado para a seleção? Só os melhores. Aqui na Uniplac é assim. A melhor estrutura, os melhores professores, os melhores estudantes. A conquista do futuro que você merece é a nossa meta. E por isso, a seleção Uniplac convoca mais um reforço. Você, junte-se aos melhores. Vista a camisa da seleção Uniplac. Processo seletivo Uniplac. Saiba mais em uniplaclarges.edu.br. Processo seletivo Unplac.